Galera, o morajo, ele simplesmente, tá maluco. É galera, estamos ferrados com o bagulho, vai ser maluco. E a gente não sabe mais o que fazer. Mas aqui, eu vou deixar uma sede de plantão, de jornal. Essas coisas da TV galera. Bota aí como se fosse um aviso de TV pra sua mãe assistir, tá ligado? Pra eu saber que o bagulho, que o YouTube tá ficando brabo. Agora eu falo no sério, velho. Acabou, o canal do morajo acabou de vez, velho. De vez mesmo. Yeah. O último vídeo, o último vídeo não, o vídeo que eles vão postar agora é o único que é no estouragem. Hackeado. Mas eu já estou até dia 22. E até lá, Reuslinho já achou uma maneira de deter ele. Eu espero que sim. Eu espero. Tchau gente. Um Rory meu. Rory. E o Rory do time. E o Rory! Tchau, tchau.